Olá, gente! Nessa quinta-feira, dia 21, às 19 horas, na Cinelândia, encontro do Vamos. O que é o Vamos? O Vamos é uma iniciativa que reúne vários movimentos de esquerda. Partidos, sindicatos, movimentos populares, mídia independente. É muito importante que você participe, que você esteja lá. O que a gente quer para o Brasil? Qual o projeto de esquerda que a gente quer para disputar essa democracia? Qual o modelo de democracia? Qual é o projeto meio ambiente da cultura, da diversidade? Em São Paulo fizemos o lançamento. Agora, no Rio, vamos debater a economia. Importante que você participe, importante que você venha com a gente. Depois, todas essas ideias e propostas vão estar numa plataforma. E ali, a gente expande para o Brasil, que se encontra em diversas cidades. Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, participe e venha aqui no Rio, um debate de economia nesta quinta-feira, 19 horas, Cinelândia. Alegre, Belém, Belo Horizonte, Rio de Janeiro.